Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael E hoje eu vou trazer aqui pra você uma simpatia muito forte, muito boa, com resultado muito rápido de separação de casal Essa não serve pra separar amizade, essa é apenas pra separar aquele casal De repente, alguém roubou seu homem, alguém roubou sua mulher, você tá aí pelos cantos chorando Então o Pai vai te ensinar algo fácil que você tenha em casa, com resultado garantido Você vai pegar uma colher de uso, um garfo que você use na sua casa E você vai precisar de um pouquinho de óleo, óleo usado, óleo sujo, óleo velho Um canetão, o hidrocô, na colher tu vai escrever o nome da mulher, tá? Vou colocar aqui um exemplo, Maria 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 No garfo, tu vai colocar o nome, vamos colocar aqui de João De João Certo? Escrevi o nome ali, da Maria e do João Tu vai fazer isso aqui, ó A mulher por baixo, o homem por cima Tu vai fazer uma cruz com o garfo Vem com um pouquinho de óleo velho, joga aqui bastante Pega isso, coloque debaixo do seu fogão Debaixo do seu fogão, da sua casa Deixe lá por sete dias Você vai ver a briga que esse povo vai ter a ponto de separação, a ponto de nojo O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é o 029-9026-7412 Forte abraço, Pai Rafael